Páginas soltas de um livro mudo Indícios Sinais inscritos no lenho, misturados à fibra por pulsões de aço Imagens silenciosas Mumúrios de mundos que visitei errante, como quem procura distraído algo Símbolos cunhados pelo tempo, recolhidos pelo espanto Meditados na não-mente de um gravador Quadrados mágicos atemporais detêm em seus favos gotas de luz Música 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 Música